Música Gente, enquanto eu espero o carro Pra virar minha próxima gravação Já vou adiantando alguma coisa pra vocês Nós vamos conhecer uma loja nova Que é a Penélope Tricô Que é uma loja ali no Beco da Barão Onde tem a Antonieta Onde tem o Pedro Uma loja bem bacana Então agora nós estamos indo direto pra lá Música Sabe onde é que eu estou, gente? No nosso amado Beco da Barão Onde nós temos o Pedro Torrigo Temos a Antonieta E está aqui também a Penélope Tricô A Penélope Tricô É um bebezinho ainda É uma loja que abriu aqui no final do ano passado Então, ó Entrem comigo Pra gente conhecer a moda da Penélope Tricô Música Música Gente, a loja é super Mas super charmosa E melhor, ó Ela está em liquidação E eu vou começar com essa peça aqui Super bacana Que é um vestido Ou uma saída de praia Se quiser usar também Usando com uma nágua por baixo Dá pra usar como vestido Isso é produzido pela própria Penélope Tricô Ó, ela tem em branca Ela tem essas t-shirts Super descoladas Biquínis Acessórios E roupas bacanas E aqui eu tenho o João Olá, tudo bom? Super bem-vindo ao Feminíssima Prazer Tu sabe que Eu acho que a Penélope Tricô É a cara do Feminíssima Pois é A gente estava conversando, né Como a gente tem A gente se encontrou, né E tem afinidade É verdade Pois é Não, e localizada Num espaço muito bacana Numa zona maravilhosa, não é? Com manobrista e estacionamento Então a gente não tem que se preocupar Pra chegar aqui Entrando É quase em frente A escada do Pedro Que vocês veem toda semana E tem roupas muito charmosas Como é que começou a Penélope Tricô? A Penélope Tricô começou como um sonho, né Eu e a minha esposa, Gabriela A gente sempre gostou muito De estar antenado com moda Sempre estava A moda é uma cachaça É, a moda é uma cachaça Eu, apesar de ser jornalista Como te falei Trabalho com moda já há mais de 10 anos Trabalhei com muito Por muito tempo Com moda masculina Moda feminina Moda infantil E foi natural, né Chegar a esse momento De montar uma marca E aí a gente teve Todo um trabalho de pesquisa De desenvolvimento Pra chegar no conceito Da Penélope Tricô E gente, assim, ó A roupa aqui da Penélope É uma roupa Que ela soma No nosso guarda-roupa Não são peças descartáveis Exatamente Eu até vou pegar aqui Uma peça Que é do ano passado, João Eu faço questão de mostrar Olhem que peça Atemporal E super atual Um casaqueto Um modelinho Chanel Super charmoso E que é uma peça Do ano passado Não é? O nosso produto Ele é desenvolvido Por uma empresa Parceira Que fica em Minas Que é a Confecção Lá em Jacutinga Sul de Minas Uma região bem tradicional Minas é muito forte Muito forte E eles trabalham Já desde os anos 70 Com a produção E criação E desenvolvimento De produtos Que bacana Mas vocês não trabalham Só com tricô Trabalham também Com tecido plano Com biquines Acessórios Vocês tem tudo Que a mulher ama É, a ideia É montar todo Guarda-roupa Atender essa mulher De 28, 27 Até os seus Acima dos 25 anos Acima dos 25 anos Essa mulher independente Uma mulher decidida Gente, me digam O que é Esse macaquinho de chique É, esse macaquinho É muito legal Não, isso aqui Tu pode botar Desde um tênis Até um salto alto Com um blazer Mais alongado Exatamente Que é, irmão Olha que lindo, gente A proposta do produto Tem muito essa situação De atender a mulher Desde o início do dia De você poder sair vestida E depois ir pra um happy hour Ou ir até pra uma balada Com certeza Já com essa roupa Essa saia aqui Também tem em preta Essas peças aqui Que eu tô mostrando Elas tão na liquidação Não é? Exatamente Eu vou pegar Essa t-shirt aqui É uma t-shirt mais arrumadinha Ó, com essa corrente Que tá super chique Vai a qualquer lugar Não é? Até aquela peça Mais descolada também Tipo uma t-shirt Mais com inscritos Mais divertida Olha que legal isso aqui, gente Hoje A gente tá dando só uma palhinha E uma apresentação Não é, João? É isso aí Hoje a gente quer apresentar Penélope Tricô pra vocês Que a partir de hoje Está no Feminíssima Então quer uma roupa descolada Bacana Pra andar bem vestida Durante o dia Pra trabalhar Pra passear Ou pra um happy hour Tem aqui, né? É isso aí Os preços São maravilhosos Semana que vem Eu volto direto daqui No, I don't wanna keep it on the low, 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 low